Canal Duplo Imitando Apresenta O Aperreio da Raposa na Segundona Se a situação tá feia pros time da Série A, imagina pro Cruzeiro Até que os Smurf fazia tempo que não perdia Foi a primeira derrota do vovô Filipão Levou o primeiro gol do Confiança logo no comecinho Depois foi marcado um pênalti claro Ave Maria, uma mãozada dessa na bola, mesmo que tivesse vá, não precisava Ah lá, o Ranzinza, o Fominha, o Preguiçoso e o Desastrado reclamando O Confiança tava danado, foi lá e meteu 2x0 na Raposa Aí o Fominha diminuiu, 2x1 E só não levou mais porque o papai Smurf tava inspirado É, Raposinha, quem te viu, quem te vê Mais um aninho na Série B E a tabela, Chico, a gente procura eles e não acha Aço! Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos